Megumi se encontra nas profundezas de um abismo, perdido e se afogando. Ainda tínhamos um pequeno fragmento de esperança do seu retorno. Isso antes de descobrirmos o plano sórdido de Sukuna durante sua luta contra Satoru Gojo. O rei das maldições fez a alma de Megumi receber todos os danos da expansão de domínio mais insana e poderosa do mundo dos feiticeiros. Mas como isso funciona? E afinal, qual o destino de Megumi a partir de agora? Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, quase um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo insano. Esse capítulo foi surreal. Demais, cheio de reviravoltas, minha luta de Satoru Gojo vs Ryomen 2 continua em outro nível. Nunca vi nada parecido. Minha maior preocupação agora, nem são com os dois. Mas com Megumi, que tancou, recebeu o dano direto do vazio ilimitado de Gojo. E não foi somente uma vez não. Será que ele tá bem? Será que ele vai sair desse abismo? Ou agora ele se afundou totalmente? Assiste até o final, esse vídeo tá muito legal. Mas antes eu queria fazer um pedido pra você, mais que especial. Eu entrei no top 10 do e-best de melhores do ano. Olha que coisa legal. O único dos mangás e animes no meio dos leões. Então se você puder voltar, não leva dois segundos? Vou deixar o link aqui na descrição. Pode voltar todos os dias. Dá essa força pro canal do Mangão pra gente provar que os animes e os mangás são mais poderosos do que eles imaginam. Nível Ryomen Tsukuro vs Gojo. Então votem e agora vamos sim falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen 230. Vamos lá galera. Imaginem que Sukuna e Gojo são dois maestros que regem uma orquestra em perfeita sincronia. E ambos tocam um requiem para o outro. Imagine que o som são seus domínios se chocando em perfeita sincronia. Mas o domínio de Sukuna ou sua canção foi atrasado em 0,01 segundos. Isto foi suficiente para o maestro Gojo aumentar o tom da sua canção de morte. E então o vazio ilimitado acertou Sukuna em cheio. Essa expansão de domínio traz o usuário, seus alvos pra dentro do próprio ilimitado. Um vasto vazio de conhecimento infinito. Informações brutas, ilimitadas inundam a mente do alvo sobrecarregando. Mas antes que Gojo pudesse cobrar isso, Sukuna acabou convocando o lendário general Mahuraga de suas sombras. Que já havia se adaptado a expansão de domínio. Temos então Meimei explicando o que é Mahuraga. Um trunfo do clã Zenin. Shouzô acrescenta que este Shikigami pode se adaptar a qualquer tipo de ataque. E o Yuji até se pergunta em Credon se ele também já se adaptou ao vazio ilimitado de Satoru Gojo. E pelo que vemos, sim. Mahuraga consegue quebrar o domínio de Gojo. O que permite que Sukuna mais uma vez saia impune desse golpe. E é então que temos uma revelação do quão monstro Sukuna é. E o quanto sua sagacidade em batalha não pode ser ignorada. Gojo percebe que para se curar dos danos, Sukuna utilizou a roda de adaptação de Mahuraga. Para fazer uma outra pessoa receber todos os efeitos do ataque certeiro do vazio ilimitado. E ele conclui que Sukuna fez isso com a alma de Megumi. Carregando todo o fardo desse ataque. Mandando o jovem para uma profundidade de onde praticamente não teria chance de ser resgatado e uau. É por isso que eu amo o Jujutsu Kaisen. Sabe aquela esperança de Megumi voltar? A Kutami acabou de pisar em cima disso. Claro que uma reviravolta é impossível acontecer. Mas aqui nesse capítulo é praticamente decretado a morte completa de Megumi. Se Sukuna continuar com isso. Ele utilizou a alma do Megumi como proteção para todos os efeitos e redirecionou diretamente a Mahuraga. Megumi já está nas profundezas daquela escuridão. E agora recebeu o poder do domínio do feiticeiro mais forte. Lembrando galera que a incapacitação completa de um alvo que é acertado pelo vazio. É causado por um fenômeno onde o alvo ele é capaz de ver e sentir tudo enquanto não consegue ver ou sentir nada ao mesmo tempo. Todas as ações que alguém já tomou em sua vida acabam sendo impostas a eles infinitamente. E eles não podem fazer nada além de morrer lentamente. Agora completamente curado Sukuna manda Mahuraga de volta para as sombras. E o Gojo ele provoca Sukuna dizendo que ele parece estar lutando desesperadamente. Mas o Rei das Maldições explica que é Megumi quem está operando as 10 sombras. Olha que coisa interessante isso daqui. Como Mahuraga é capaz de se adaptar, mesmo que Sukuna seja o único a receber os ataques. Ele colocou a roda em Megumi que acertou infinitos ataques vazios para Mahuraga conseguir se adaptar. E então ele vence automaticamente todas as batalhas de domínio por conta disso. Durante toda a luta Sukuna forçou a alma de Megumi a se adaptar ao domínio de Gojo utilizando o General Mahuraga. Ou seja, redirecionando para ele. E é por isso que o próprio Sukuna nunca conseguiu utilizar a técnica emprestada. E teve que contar apenas com suas técnicas e o Santuário Malévolo. No entanto, Gojo parece confiante de que Megumi não poderia ter se adaptado completamente ao seu domínio. Já que a sua alma está lutando ativamente apenas quando Mahuraga está presente em batalha. Ativa ou passivamente no campo de batalha. Se o Sukuna quiser lucrar com qualquer vantagem que forçou Megumi a obter, ele vai ter que convocar o General Mahuraga novamente. E aqui é o seguinte galera. Gojo diz que a alma de Megumi não se adaptou ao vazio ilimitado de uma forma permanente. Porque a alma só foi usada no processo de adaptação. O que significa que se Gojo usar sua expansão de domínio novamente, o Sukuna vai ter que invocar Mahuraga novamente. Porque o Sukuna não está imune a nada. Só que o Gojo já disse que faz questão de demolir o Shikigami de uma única vez caso aconteça. Então o Santuário Malévolo não pode negar o efeito do vazio ilimitado. Ou seja, Sukuna usou a alma do Megumi para bloquear. Enquanto ele não usou a área de amplificação do seu domínio. Que acabou sendo compensado pelo golpe certeiro de Gojo. E é uma loucura que Mahuraga ainda não esteja totalmente adaptado ao ilimitado. Apesar de ter sido exposto a ele pelo menos umas 5 vezes. Ele é um poderoso Shikigami. Mas quem sabe pode ter chegado ao seu limite aqui. Eu acho que isso só serve para mostrar que com uma técnica já poderosa como a ilimitada de Gojo. Quando você a leva aos níveis de maestria que somente Satoru mostra. Qualquer outra técnica que não esteja nesse mesmo nível de maestria. Simplesmente não tem chance. E como é a alma de Megumi que o Sukuna está usando de intermediário para invocar as sombras. Acaba esbarrando nessa barreira. As sombras não estão no seu ápice. Ver Megumi deitado aqui e quebrada de partir o coração. E todo esse plot do Megumi afundando. Ainda tem algumas sombras que não vimos. Eu começo a pensar que pode existir alguma carta na manga. Já que Mahuraga vem sendo utilizado de uma forma mais corriqueira. Imaginem se surgir uma sombra de Toji. Mas com aquelas qualidades absurdas e quase suicidas. Se pudermos chamar assim. Que vimos acontecer lá em Shibuya. Quando ele voltou à vida. Lembram? A vovó Ogami utilizou sua técnica amaldiçoada. Para transformar o seu neto logo em quem? No Toji. Que ganhou todas as suas habilidades. Só que o Toji não pode ser usado dessa forma. Porque ele tem um corpo especial. Criado pela sua restrição celestial. Ou seja, ele não pode ser manipulado. E a vovó cometeu um grandíssimo erro. E aí ele entra no que? No modo automático. Caçando oponentes mais poderosos que estão perto dele. Ele mata Ogami. Só que ele permanece ativo. E é quando ele vai atrás do Dagon. Sua única razão de existir. É lutar sem pensar. Até que o seu corpo seja completamente destruído. E ele acabou tirando a sua própria vida. Na frente do seu filho Megumi. Após recuperar momentaneamente a sua consciência. E quem garante que Megumi não fez algo nesse ponto. Como quem sabe criar uma sombra cópia do seu pai. Mas claro que só veremos isso. Caso Megumi consiga voltar são e salvo desse abismo. Gojo está razoavelmente certo. Que consegue matar Mahoraga com um único ataque. Caso Sukuna o invoque novamente. Então expandir seu domínio mais uma vez. É um grande risco para o Sukuna. No entanto o Rei das Maldições. Mas avisa que o Gojo não será mais capaz de expandir seu domínio novamente. E fiel a palavra. Gojo mais uma vez tem uma hemorragia nasal. Sukuna explica que o Gojo. Ele acabou queimando sua energia amaldiçoada. Curando repetidamente as suas técnicas amaldiçoadas. E isso tem um grande risco. Porque exige que alguém destrua. E subsequentemente cure. Uma parte do seu cérebro. Onde a técnica amaldiçoada está armazenada. Ou seja. É um processo muito perigoso. E que não pode ser feito infinitamente. Ficamos sabendo que o Gojo já passou por esse processo. Quase que cinco vezes agora. Enquanto o Sukuna que atrasou um pouquinho mais. Fez isso duas vezes. E o Gojo aparentemente atingiu seu limite. Sukuna vai expandir seu domínio novamente. Avisando que o Gojo desta vez. Ele envolverá o seu domínio com uma barreira. Para garantir que o maior feiticeiro de todos. Seja atingido pelo efeito de acerto garantido. E isso aqui eu queria ver bastante. O Santuário Malévolo com barreiras. E o quanto ele mudaria o seu funcionamento. E os seus golpes. Vemos que o Sukuna está com a roda de Mahoraga ativa mais uma vez. Enquanto o Gojo cai de joelhos. Com o nariz sangrando profusamente. Sukuna se desperde dele. Dizendo até mais mais forte. Um cara que nasceu quando eu não existia. Apenas um cara como. Essa fala do Sukuna aí tirou onda né. No entanto. Assim que ele expande o seu Santuário Malévolo mais uma vez. O domínio acaba sendo destruído. Sukuna começa a sangrar pelos seus olhos e nariz também. E então temos a revelação. Embora Sukuna tenha sofrido apenas o ataque do vazio ilimitado. Por menos de 10 segundos. Foi o suficiente para destruir o seu cérebro. A tal ponto que ele também não poderia mais direcionar o dano para Megumi. Ou então ativar o Santuário Malévolo. Foi um dano tão extenso. Que acabou se comparando com o que Gojo também recebeu. Gojo ri de Sukuna. Embora ele esteja na mesma situação. Ele diz que vai parecer legal. Já que seus alunos estão todos assistindo. E o capítulo encerra com Gojo acertando um soco fortíssimo em Sukuna. E então o narrador relembra as falas de Orozu para Sukuna. Tenho mais a te ensinar sobre o amor. E a força suprema. E a solidão que ele traz. Fala interessante né. Me deu vibrações aí sobre o presente que a Ioruzu deixou para Sukuna. Que pode ser utilizado. Eu acredito tá galera. Que esse presente que ela deixou na sua morte. Pode ser uma arma de grau especial. Que ela fez com sua própria alma. O flashback dos Reis das Maldições. Seria muito bem vindo. Para contar um pouquinho mais do seu passado. Apesar que eu acho que flashback no meio dessa luta. Vai quebrar completamente o ritmo de algo que já está insano. Então chegamos no impasse. Porque nenhum deles agora consegue liberar o seu domínio. Mas eles ainda podem utilizar técnicas amaldiçoadas. Porque vemos no último painel o Gojo utilizar o seu azul. Para puxar o Sukuna com força. Quando ele desfere aquele soco. E Sukuna tem a roda de Mahoraga ativa. Mas agora também tem a brecha perfeita. Para utilizar suas flechas de fogos. E poderes únicos. Tudo porque Gojo não consegue usar o vazio ilimitado. Quem sabe não tenhamos finalmente uma explicação. Da técnica amaldiçoada e real do Sukuna. Que ainda não foi nobeada. Mais uma vez um capítulo brilhante. Principalmente com essa entrelinha da frase final. Tenho mais a te ensinar sobre o amor. E a força suprema e a solidão que ele traz. O mais forte encontra o mais forte. E finalmente se encontram com alguém. Que podem sobreviver a toda sua presença e existência. Ambos não estão mais sozinhos. Que insano esse capítulo né galera. Nossa cheio de reviravolta. Agora vai parar a luta de domínios. E vamos para uma outra camada. Talvez o Gojo realmente consiga utilizar outras cores. Que tem essa teoria pessoal. Que os seis olhos representam as seis cores primárias e secundárias. O azul, o vermelho formam o roxo. Temos o amarelo, o verde e o laranja. Seria bem interessante. Sukuna tem suas técnicas inerentes. A flecha de fogo. Talvez suas armas divinas. Talvez o presente de Orozu. Que pode acabar sendo quem sabe uma arma. Tem muita coisa para acontecer. Mas o que ele fez com o Megumi aqui. Meus amigos. Quem poderia imaginar que o bicho é sagaz em batalha. Ele não é só forte. Ele é perigoso nas suas estratégias. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de votar no mangão lá no Premium Best. Tá bom? Dois segundinhos. Clica aí. Volta lá. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. Tchau.